Antes de mais nada eu quero agradecer os nossos apoiadores e se você quiser apoiar a gente nesse projeto de fortalecimento da cultura pomerana entre em contato com o telefone que aparece aí no vídeo. E em nossa viagem para o sul do Brasil nós estivemos com o pessoal do canal Pomeranos TV. São jovens que fazem filmes sobre a vida rotineira, cotidiana dos pomeranos. Tratando de assuntos sérios porém de uma forma bem descontraída, acesse o canal deles que está passando aí na tela e lá já tem vários vídeos que eles fizeram com pouquíssimos recursos. Inclusive conversando com eles, eles disseram que tem um filme em andamento, tem um projeto de um filme dependendo de alguns detalhes e, claro, recursos. Então se você quer empresário, quer divulgar sua marca, quer ajudar a divulgar a cultura pomerana através de vídeos também do canal Pomeranos TV, entrem em contato com essa turma que é muita gente boa. que eu estou gravando? Amar,ali! Vim viu, viu! Veja, Mm Subscribe! MM Vamos ver então a conversa que a gente teve com eles Lá em São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul Então hoje a gente está aqui para falar com o grupo Pomeranos TV de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul E vamos ver então o que esse grupo tem Para nos apresentar hoje, um grupo que eu vejo Tem muito sucesso pela frente na produção de filmes Sobre a nossa cultura pomerana e principalmente na língua pomerana Bom dia pessoal Bom dia Como surgiu essa ideia de fazer filmes então em Pomerano? Surgiu no caso de um seminário da escola Que a professora nos deu um assunto Que a gente era para fazer um vídeo sobre ele também E aí no caso a gente pensou assim Vamos fazer em Pomerano Porque nunca teve nenhum vídeo de seminário em Pomerano Tá, fizemos E teve até o nome de Serinha Contaminada E aí no caso a gente apresentou no seminário Apresentamos lá para todo mundo ver Nossos colegas da noite, professores Todo mundo gostou Eles gostaram muito? Não, eles disseram para nós Postam no YouTube Postam no YouTube E aí tá, postamos no YouTube Deu um maior sucesso até E depois muitos já pediram vídeos novos Que a gente fizesse vídeos novos E assim foi indo Então na verdade foi por acaso Que foi para o YouTube Então a ideia principal A princípio nem era essa Não, era só apresentar mesmo um simples trabalho de escola Ah tá Foi só assim E depois em seguida vocês fizeram mais algum filme, não é isso? Sim, fizemos o Natal Pomerano O Natal Pomerano Foi também outro pedido de uma professora na escola Ah, tá Ela nos pediu para fazer também Alguma coisa que tratasse o Natal Pensamos Tá, então a gente vai fazer de novo Como é que é o Natal Pomerano na colônia De como é que é na colônia A gente fez Chamamos nossos colegas da escola Para nos ajudar nisso também E fizemos como é mesmo Assim, de limpar a casa E coisa Que vem as visitas E tudo O Ervilho e a Vilma Sempre fazendo as coisas E aí A gente postou de novo no YouTube Fizemos até um Mostramos na escola Para os alunos e tudo E aí deu também o maior sucesso E como então começou meio que numa brincadeira? Ah, eu fiz isso por diversão Ah é? É, eu não fiz por nada assim Mas agora está tomando algum ar De seriedade Pelo que eu vi Já tem mais filmes Eu só faço porque Meus pais dizem que aí é divertido As coisas lá E aí eu faço por diversão Ah tá Mas existe um plano de vocês Em talvez continuar fazendo isso Um pouco mais Para distribuir isso Para o povo Pomerano Talvez a nível nacional? Acho que sim Porque as pessoas comentam muito Quando tu encontra alguém na rua Lá de Solores Alguém Um velho Assim Que te pare E começa a falar Do vídeo Nessas coisas Então quer dizer Que já gerou repercussão Mesmo Sendo um trabalho Que a princípio Não foi planejado Para um filme Vamos dizer assim Já gerou repercussão Sim As pessoas mais de idade Assim Curtem muito Os vídeos Os mais novos Assim ainda Estão acostumados Então Os temas dos filmes Teriam bem a ver Com a rotina Do dia a dia Dos comeranos A rotina E o que está acontecendo Com o país também Porque o preço do milho Também está No caso está bem baixo E o milho A semente está muito cara Para plantar Assim Tem Assim O milho Tipo Plantar na lavoura Não dá lucro Quase A gente só planta Para ter Para os animais Essas coisas Ah então tá Então pega-se assuntos A ideia Eu estou pescando A ideia é pegar-se assuntos Do dia a dia E trabalhar em cima disso Talvez fazer a pessoa pensar É A gente pega o assunto sério E transforma em Comédia Em comédia Ah tá Então a ideia também Embora esteja no início Seria mais levar Para o lado Cômico Porém Com uma mensagem positiva Mas não quer dizer Que todos os vídeos A gente também vai fazer Sobre o que está acontecendo No momento com o país E Essas coisas assim Entendi Provavelmente no futuro Vai ser outros vídeos Que não tenha nada a ver Com a situação do país E é um assunto Um assunto novo Ou que alguém Queira que a gente faça um vídeo Talvez a gente faça até Se der um roteiro Como vocês têm apoio financeiro Por exemplo Por enquanto não É só nós É só nós É só nós Então o que está feito até agora É só nós Foi feito então Foi por conta própria E por enquanto também A ideia a princípio É só internet Mas no caso Se pudesse A gente queria ampliar isso Talvez até botar Que nem aqui tem A RBS Botar na televisão Que nem muita gente assiste Bem dia A RBS TV Que tem pelotas Mostrar lá Ou mostrar em outros lugares Ampliar mais mesmo Para todo mundo conhecer Mas o problema É tudo o apoio A gente é sozinho Aqui Ninguém Vocês todos Trabalham na lavoura Todos E uma pergunta Que não quer calar Todos trabalham com fumo Sim Não tem nem Não planta verdura aqui Fuma Ah tem Opa Temos alguém de Santa Maria É porque lá em Santa Maria A gente não conhece A plantação de fumo Se apresenta então Para o nosso público Para a gente saber Quem são vocês Meu nome é Welton Miller Tenho 20 anos E trabalho na lavoura Fumo e ajudo o pessoal No vídeo também E pretendo seguir ajudando Meu nome é Andressa Bucatsut Eu tenho 27 anos E também trabalho na lavoura Na agricultura Meu nome é Ana Cláudia Estéia do Céu Tenho 18 anos Ajuda meus pais Na lavoura também E eu acho que Continuar fazendo Esses vídeos Escrevendo roteiros E eu acho que É uma coisa muito legal Para fazer Uma coisa diferente Não ficar naquela mesma rotina Trabalho Levanta Trabalhar Fazer o mesmo serviço Todo mundo Meu nome é Elias Amelie Plunk Tenho 17 anos Sou estudante E ajudo meus pais em casa Quantos anos? 17 Olha que novo E você? Meu nome é Mara Karolani Mirazzi Tenho 19 anos E trabalho em casa Com o povo E ajudo meus pais E pretendo continuar nesse ramo E também fazendo várias vídeos De pomerangas Porque eu acho isso Uma coisa assim Preservar mais A nossa cultura E tenha mais Seja mais visto Não seja esquecida Meu nome é Miriam Grazi Liff Tenho 19 anos E também Trabalho em casa Com os pais Na lavoura também E quero continuar Meus vídeos também Para preservar mais E sempre mais adiante Meu nome é Marlon Turuf Club Eu tenho 17 anos E eu quero continuar também Fazendo vídeos Porque é muito divertido Gravar Então tem muito trabalho Para frente E eu quero parabenizar Vocês por esse trabalho Isso Desde que eu vi A primeira vez Eu digo Isso tem que ser divulgado Sim E se a gente puder Fazer alguma coisa Em nosso canal Para divulgar E também distribuir Isso depois Seria uma honra Para nós E com certeza Isso vai ajudar Em muito O nosso povo Por ser feito De uma forma cômica Atrai Mas sempre traz Uma mensagem séria Eu vi desde o primeiro Trabalho de escola Seringa Depois do Natal Mostra detalhes Que às vezes A gente nem quer Mostrar Lá vem de novo Outra visita Mais ou menos Mas tem todos os lados Que quanto trabalho Quantos assuntos Ainda tem por aí Vocês poderiam fazer Podem fazer E se a gente puder Ajudar nós Como canal De Youtube Como projeto Pumelichard No TV A gente está disposto A ajudar A gente que agradece Pelo senhor Ter vindo até aqui Para nos mostrar Ter já esse reconhecimento Que a gente pensou Não Vai ficar só Na internet E vai ficar As pessoas Nos elogiando Por fora Sim Então nos parabéns Pelo vídeo Mas a gente está vendo Que no caso Tem o teu reconhecimento Que já nos fortaleceu E já nos No caso Já nos Dá mais motivo Para a gente continuar Parabéns pelo trabalho E sucesso Muito obrigada Parabéns pelo trabalho